Tô covando, gente pequeno, não aturo o desafogo Pego o alemão na corda, chupo todo o teu miolo Depois de chupar o miolo, eu fico incorporado Volta fogo do diabo que eu bagulho Volta fogo do diabo Tô covando, gente pequeno, não aturo o desafogo Pego o alemão na corda, chupo todo o teu miolo Depois de chupar o miolo, eu fico incorporado Volta fogo do diabo que eu bagulho o desafogo Invadimos o tiradente pra quebrar os alemão Camite com a pipos, da moral pro formigão Fica na atividade, não corre da gente O bandido do formigão tá invadindo o tiradente Invadimos o tiradente pra quebrar os alemão Camite com a pipos, da moral pro formigão Fica na atividade, não corre da gente O bandido do formigão tá invadindo o tiradente 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 A gente une o carro, Uaá, os famosos quebra-mes A maldição da noite vem enkelando o baile feira O bandido do Boaçu e a favela do Saqueiro Esse bonde é sinistro, você nem me respeita De tocar da Nova Olândia, coitado do Lado Anjo De tocar da Nova Olândia, coitado do Lado Anjo De tocar da Nova Olândia, coitado do Lado Anjo A maldição da noite vem queimando o baile inteiro Com o bode do Boa Sul e a favela do Salgueiro Esse bode é sinistro, você tem que respeitar De tocar da Nova Olândia, coitado do Lado Anjo Tô dizendo que minha casa é um chiqueiro cheio de lama Mas se tu voltar atrás, foi lá que tu ganhou sua fama A fama que tu ganhou, tá pertinho de acabar A pipu e bolsou de novo e a bagulha acabar Tô dizendo que minha casa é um chiqueiro cheio de lama Mas se tu voltar atrás, foi lá que tu ganhou sua fama A fama que tu ganhou, tá pertinho de acabar A pipu e bolsou de novo e a bagulha acabar Tô dizendo que minha casa é um chiqueiro cheio de lama Mas se tu voltar atrás, foi lá que tu ganhou sua fama A fama que tu ganhou, tá pertinho de acabar A pipu e bolsou de novo e a bagulha acabar Tô dizendo que minha casa é um chiqueiro cheio de lama Começa o terceiro assalto em Las Vegas Holyfield mais alto que Tyson Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina Não tem rock e balbom Holyfield nem Maguila Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina O Mike Tyson perdeu a compostura nessa Tyson bate bem contra a linha de cintura E depois tem um chiqueiro de esquerda Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina Não tem rock e balbom Holyfield nem Maguila Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina Não tem rock e balbom Holyfield nem Maguila Quando solta o Mike Tais Catarina é quem domina O seu pingo já secou Sem capite não sou nada Catarina é o que se sentiu Desenrola é o amor O seu pingo já secou Vem capite não sou nada Catarina é o que não Pensa a gente A você O bode do popor O bode do popor Eu já não sei o que vou fazer Se acabo com o baile ou expulso o lado B O bonde do popô já se for sabendo de vez Um burucrano e um final, criança expulsa você O bonde do popô já se for sabendo de vez Um burucrano e um final, criança expulsa você O bonde do popô já se for sabendo de vez